A Mãe Mãe, oh mãe, ao dizer mãe é que me sabe bem Mãe, oh mãe, palavra doce que muitos não têm Mãe, oh mãe, ao dizer mãe é que me sabe bem Mãe, oh mãe, palavra doce que muitos não têm Quem me dera ter uma mãe, já lá dizia o poeta Ainda que fosse uma silva, fosse ela uma gesta Mãe, oh mãe, ao dizer mãe é que me sabe bem Mãe, oh mãe, palavra doce que muitos não têm Mãe, oh mãe, ao dizer mãe é que me sabe bem Mãe, oh mãe, palavra doce que muitos não têm Há dias andava triste, minha mãe me acarinhou Suas palavras meia, a mim tanto me consomem Mãe, oh mãe, ao dizer mãe é que me sabe bem Mãe, oh mãe, palavra doce que muitos não têm Mãe, oh mãe, ao dizer mãe é que me sabe bem Mãe, oh mãe, palavra doce que muitos não têm Quem me dera ter uma mãe, já lá dizia o poeta Ainda que fosse uma silva, fosse ela uma gesta Mãe, oh mãe, ao dizer mãe é que me sabe bem Mãe, oh mãe, palavra doce que muitos não têm Mãe, oh mãe, ao dizer mãe é que me sabe bem Mãe, oh mãe, palavra doce que muitos não têm